This is crazy Tudo era flores, hoje são só dores Meu mundo não tem mais cores, tá escuro ultimamente Ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido na minha própria mente Ultimamente, tô diferente Me vejo sozinho lá na frente Eu ainda te vejo por aí Vim, se você tá bem, juro que eu vou ficar também Mas por enquanto eu bebo meu Jack Com acessão de flashback Passava a noite na sua casa, eu me mandava 7 Eu sei que passou Mas quando eu fico na brisa dá vontade de ligar Sei que não vai acontecer, mas se acontecer Sei onde é que tu mora e o que tu gosta de beber